E aí, pessoal, esse é o resultado final do bolo. E nós estamos aqui com a presença dos nossos amigos. Essa é mais uma brasileira, nossa amiga Fabiana, você deve ter visto já no canal da Família Trapo. Hoje ela está nos presenteando com a sua ilustre presença. A Família Buscapé. A Família Buscapé. E essa aqui é a Verônica. Futuro canal, Família Buscapé. É Trapo, Buscapé, Família Buscapé. Vai chamar a nossa amiga? E aqui nós estamos vendo o canal de um YouTube panameio que inclusive está aqui, ó. YouTube Panameio está aqui em casa. Qual o nome do seu canal? Dimas GD. Então, pessoal, representando os brasileiros que nos apoiaram até o momento, os Espíritos do Minha Vida em Panamá. E principalmente o Sandro, que é a nossa inspiração daqui de Panamá. A pessoa que nos ajudou, que nos aconselhou, que nos deu informações valiosíssimas para hoje estarmos aqui, nessa vida aqui, né? E que graças a ele ter divulgado aí uma... Divulgado a sua vida, divulgado o seu canal no NoContent. Opa! E aí, velho! Opa! 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 Quem vai ser ajudado? Aqueles que já não conseguem suportar tanta focatrua, tanta sacanagem no Brasil, só tem uma opção, que é fugir de lá, né? Sair desse país e torcer para que a única esperança que tem, que é o Bolsonaro, consiga resolver alguma coisa. Tem alguns amigos meus que estão perguntando se... Leandro, como é que você está se sentindo aí? Já está habituado? Você já se adaptou ao lugar Eu digo a você o seguinte A grande verdade é que eu me sinto mais habituado aqui Eu me sinto mais à vontade aqui Do que em minha própria casa Não vou dizer pelo povo, né? Porque o povo, além de ser um povo muito caridoso Um povo muito amigo, que gosta de te ajudar Mas ainda é um povo que precisa aprender muito Tem muitas coisas que precisam evoluir Mas comparando com o nosso país O povo daqui está muito à frente Muito à frente Bota aí uns 30 anos positivamente à frente Então vamos aguardar, né? Vamos aguardar aí para ver como é que vai ficar a situação do nosso país Daqui para frente Agora é comigo Conforme eu disse a vocês, né? Que quando chegasse a 500 inscritos Eu ia fazer o bolo E aqui, olha, promessa dada Aliás, eu aproveiti Eu comprei Aqui, olha Isso aí é para vocês, olha E eu só tenho a agradecer a vocês, gente Porque eu jamais Eu jamais poderia imaginar isso, né? Que eu fazia um canal E eu ia receber tanta gente assim Tantas palavras, né? Boas, tantas pessoas bacanas E eu tinha esquecido O bolo está aqui O brigadeiro está aqui E o presente? Cadê o presente? Olha aqui, ó Olha o presente aí, gente! Esse é o presente de vocês, olha Essa placa de 500 inscritos Mais bonita que eu já vi em todo o YouTube Está essa placa aí Perfeito E conforme eu estava falando Então, muito obrigada a vocês E olha Ninguém mais Ninguém menos Para representar vocês Aqui Ó Ó Ó Sandro Cabral Sandro Cabral Aqui, ó Aqui, ó Ele está representando vocês aqui, ó E Fabiana Então, gente Olha, é isso, tá? Então eu vou partir o bolo aqui para vocês E o Sandro também, olha Vai pegar Porque, gente O Sandro trabalha, tá? Então isso aqui é só uma Uma comemoração Um simbolismo também E oferecido a vocês aí Então vamos lá, gente Eu vou partir o bolo aqui E vocês vão Ficar com a gente aqui Vem lá Ah, não, não Está dividindo o Panamá no meio Não pode Ah, meu Deus Só que pecado Ela está separando justamente Chiriqui ali Não é? Só Tiago e Chiriqui Acabou de ser emancipado do Panamá Olha isso, gente Meu Deus Ai, Davi foi embora Cortou a fronteira Agora vem Davi Cortou a fronteira Ai, meu Deus do céu Matou Davi Gente, ó Brigadeiro Calma aí Ó Primeiro pedaço aqui Ó Obrigadeiro Primeiro pedaço de inscrito Ó Esse primeiro pedaço aqui, ó Para vocês, tá? Mas quem vai comer É o representante oficial Dos inscritos aqui em Panamá Que é o nome dele Opa, obrigado, mãe Essa é a parte melhor que me toca Eu adoro representar os inscritos Muito obrigado Como diria no Brasil O cordão das fontes Calma aí Tem que focar nele comendo Ah, tem que focar nele comendo É, foca aí Foca não Ó Eu já disse que eu não faço a foca Só faço a foca se Cacau Show Encher minha banheira Não, vou fazer outro bicho Encher minha banheira de chocolate De ovo de Páscoa Mas ó Você, ó Você, ó Peraí, Fabiana, segura Eu não subo nem ali Tava ali passando Você é chefe Eu quero sinceridade Sinceridade Coma e diga sinceridade Se tá bom, se tá ruim Tem negócio de agradar ninguém, não É verdade Diga lá Mas esquece a política Agora é real Vida real A mesa, Sandra, a mesa Lá a gente levanta Coi Só do cartão Brigadeiro, brigadeiro Agora, como é que tá? Tá bom É bom, tá muito É brigadeiro Garrafo Não é, rapaz Quem é chique tem muita coisa Que estúdio tá boa Sando que a gente Faz tanto tempo Como brigadeiro O Louro José O Louro José Tá com ciúme Porque não tá comendo Vou mandar pro Louro José No caso aqui É Morena Josefa, né? E aí, qual é o segundo pedaço, tia? Gente, segundo pedaço Segundo pedaço Pra quem? Adivinha, adivinha Segundo pedaço Já cacau Eu faço Eu faço Eu vou lá Ai, cortou Santiago agora É, eu faço E aí, a segunda é representante A segunda é Mona A terceira é representante do Panamá Família Buscapé É, Família Buscapé O duro canal Família Buscapé, né? Aí, ó Verônica já era youtuber antes, ó Aliás, Verônica Ela é dona do Você já viu o primeiro vídeo do meu canal, Sando? Aquele que eu fiz lá em 2010? Eu vi o Do negócio do livro Esse ingrediente é Panamém ou é? Sim, é São Panamém Só o granulado que não é É Mas o que passa uma narração Passando slide de narração Então Aquele aí, aquele primeiro vídeo Foi virando O primeiro vídeo do meu canal Foi virando aqui na rua É a narração dela Ih, cortou lá as tábulas É Brenda, leva pra Melissa, por favor Já foi lá as tábulas Já foi coronado Só sobrou a cidade de Panamá Colom Boca del Toro Um pedaço Bem, 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 bem Não tá não Mas tá indo bem Tá dando pra viver Dá pra tirar a legalização? Tá tranquilo Finalizando Já foi metade do Panamá Tá indo embora Tô comendo agora Tô comendo e tô comendo, né? E como chegar a Darien Acabou Panamá estar repartido E esse foi O aniversário De 500 inscritos Do canal Minha vida Panamá No YouTube Tô comendo e 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 T